Começa mais uma Casa Sua com a participação da endocrinologista doutora Priscila Scatena para falarmos de obesidade, gente, o sobrepeso que acomete a saúde de mais de 2 bilhões de pessoas em todo o planeta. E olha, 4 de março foi o dia mundial da obesidade, a data em que as organizações, os agentes focados em preveni-la e tratá-la também, assim como combater seu estigma social, pode combater e compartilhar conhecimentos. Então, por isso, hoje a doutora está aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. E olha só, vamos começar aqui, doutora, falando do cenário de Três Lagoas. O que a senhora conta para a gente sobre o nosso município falando de obesidade? Muito bom. Os dados de Três Lagoas, o último censo foi mais ou menos em torno de 67% da população com sobrepeso e obesidade, em torno de 35% com obesidade. Olha isso, é uma informação alta, um dado alto aqui para a nossa cidade. E dentro dessa informação, doutora, quantos por cento mais ou menos são crianças? Todo março é o mês de conscientização da obesidade. E aí é feito um atlas, um mapa para escanear a obesidade no mundo. E os dados no Brasil são alarmantes em relação à população infantil e adolescentes. E aí eles têm uma estimativa recente, a publicação, uma estimativa de que metade da população de crianças e adolescentes, e aí eles colocam uma faixa etária em torno de 5 a 19 anos, com uma projeção para 2035 de metade. 50% dessas crianças e adolescentes acometidos pela obesidade. Isso, gente, isso é tão preocupante, principalmente para os pais que estão nos acompanhando, porque é um assunto a se tratar, a recorrer ao médico, mas muitos pais não sabem nem por onde começar, principalmente diante das crianças, porque tem alimentação, doutora, que a gente tem que estar falando, mas assim, é muito complicado. Quando a pessoa é considerada obesa, doutora? O índice que a gente usa é através do diagnóstico clínico, a gente usa o índice de massa corpórea, que é o peso sobre a altura ao quadrado, tá? Através desse índice, é um índice mundial, então qualquer, essa classificação, ela é mundial, e a gente classifica de 25 a 30, é 29.9, é sobrepeso, e a partir de 30 desse índice, é obesidade. E aí os graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3 de obesidade. Certo, então só para o pessoal de casa saber mais um pouquinho, vamos supor, igual, minha altura é 1,64, eu tenho que pesar, então, até 64 quilos, é isso? Não necessariamente, não necessariamente. O cálculo é dado com um índice geral, tá? Mas não necessariamente em relação à estatura, depende muito do tipo de corpo, enfim, essa relação se fazia muito no passado, só que na verdade não. Então a gente pega, você tem quanto de peso? Eu tenho 59. 59. E aí a gente divide para a sua altura ao quadrado. Se esse valor for entre 18 e 25, ok, peso normal, eutrófica. Acima de 25 até 29.9, sobrepeso. E acima de 30, obesidade. Obesidade, tá certo, doutora. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, a respeito desse assunto, e nós falamos a respeito da linguagem que tem que chegar até o paciente. Isso é um tema que a ABESO, ela vem batendo muito nessa questão da linguagem. Muito se vê falando o paciente obeso. Na verdade, é um paciente portador de obesidade. Obesidade, ela é uma doença como outra. A gente precisa enxergar a complexidade dessa doença. Sim. Então, não é uma doença que te define. Um paciente que tem diabetes não é um paciente diabético. A doença não define ele. Então, a linguagem importa e muito. Com certeza. Por quê? Principalmente na obesidade, o tratamento é estigmatizado. Então, quando você aborda de uma forma correta como doença, como você é portador de obesidade, você não é obeso, muda também a percepção da questão da linguagem, da questão da preconceito, do julgamento, né? Então, nós estamos diante de uma doença e simplesmente o paciente tem uma doença. Ele não é portador daquilo que ele não possa mudar, entendeu? Com certeza. E isso faz toda a diferença na hora da pessoa partir para o tratamento. Porque, igual a senhora falou, o preconceito, ele existe. E muitas das vezes, até do próprio portador, né? Que fala, ai meu Deus, como é que eu vou? Por onde eu começo? Eu sou obeso. Porque ouve as pessoas falarem. Muito importante a gente falar sobre a linguagem. E doutora, tem alguns alimentos, né? Falando da obesidade, tem alguns alimentos que influenciam mais, né? Ou a obesidade, ela é um todo? É alimento, é horário que come, como que funciona? Veja, a obesidade, ela é uma doença muito complexa, tá? É uma doença multifatorial. Então, ela envolve gen, ela envolve comportamento, ela envolve ambiente, tá? Então, é um tema que muitas vezes se fala, ah, um paciente com obesidade é um paciente que tem maus hábitos alimentares. Na verdade, não, né? Então, um paciente com obesidade, ele pode se alimentar muito bem nutricionalmente. Ele pode não ter maus hábitos, entendeu? Essa relação é errada. E muitas vezes a gente tem isso como uma preconcepção. Então, tem pacientes que não têm obesidade e se alimentam de uma forma totalmente errada. Sim. Com maus hábitos, entendeu? Então, esse conceito é muito importante. Então, não é os maus hábitos que definem a doença, tá? Eu posso ter maus hábitos e não ter obesidade? Sim. Eu perguntei por quê? Pelo fato da genética, né? Igual a gente estava conversando. Porque muitas das vezes, igual a senhora mesmo acabou de falar, você come certinho, tem uma alimentação saudável, né? Mas é portador da obesidade. Sim. E aí, dentro dessa complexidade, a gente precisa identificar, identificar o fenótipo dessa obesidade, como que é o padrão alimentar desse paciente e poder tratá-lo dentro dessa complexidade. Então, não é simplesmente restringir ou tirar grupo alimentar que vai definir se o meu tratamento vai ser, se o tratamento do paciente vai ser eficaz. Não se resume só a isso. Então, eu preciso identificar como que é aquela obesidade, eu preciso identificar os fatores associados a essa obesidade, entender qual é esse meio que o paciente vive para poder definir e poder encaixar e direcionar para um tratamento mais abrangente. E não simplesmente o que ele come ou deixa de comer. Olha, muito importante isso. Agora, como cada caso, cada paciente é de uma forma, suponhamos que sim, seja pela alimentação. Quais são os tipos de alimentos que são mais prejudiciais? É o doce em si? Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Veja, alimentos doces, alimentos ricos em carboidratos, gorduras, são alimentos de alto índice calórico. Sim. Então, é uma conta. Quando a gente inicia um processo de tratamento da obesidade, de todos esses fatores, um fator importante é que a gente precisa respeitar o padrão alimentar daquele paciente, o ambiente que ele vive e a forma como ele se relaciona com a comida. Diante disso, que a gente precisa propor déficit calórico. Sim. Não tem como eu basear um tratamento para tratar a obesidade sem déficit calórico. E aí, na verdade, eu não vou colocar um alimento vilão, não. É dentro de um contexto clínico, de um contexto, de um balanço energético, para a gente poder escolher a melhor estratégia alimentar para esse paciente. Aqui em Três Lagoas, doutora, qual que é a idade, assim, dos pacientes que procuram a senhora? É mais para a adolescência? É idoso? É o adulto? Como que é? É interessante, né? Na verdade, a gente vai estudar o meio que ele está inserido. Então, na maioria das vezes, como a minha faixa etária é adultos, então as crianças, na verdade, elas vêm para mim, não é meu público-alvo, mas as crianças vêm para mim através dos pais. Então, assim, o que eu tenho no meu consultório hoje é uma abordagem familiar que interfira. Mas quando a gente tem os pais, que aí é a população adulta, buscando esse acolhimento e esse tratamento, esse diagnóstico, a gente vê que a gente tem crianças também acometidas. Então, é muito relativo isso, tá? Mas hoje é assustadora, por exemplo, a perspectiva que eles estão fazendo para o Brasil, o âmbito Brasil, em relação a 2035, uma perspectiva de, em média, 50% da população entre 5 e 19 anos, acometida com sobrepeso e obesidade. Isso nós estamos falando de, em média, 20 milhões de crianças e adolescentes. Então, olha o impacto que isso causa em saúde pública. E que a gente, né, tem que aproveitar, principalmente o mês de março. A gente fala o mês de março, né, que é o mês de conscientização. Não, isso. Mas, assim, todo dia, todo momento, né, uma vez ao ano, a cada seis meses, procurar um médico e cuidar da sua saúde. É muito importante que a senhora fala que o adulto, né, acaba levando a criança e aí, quando você vê, você já está tratando a família toda, porque isso é muito importante, né? Não deixar para tratar quando estiver. O pré-tratamento, né, a gente fala que é muito importante. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, né, tirando essas dúvidas, falando com o pessoal, com a população de Três Lagos, e fica aí aberto para a senhora fazer suas considerações finais, onde as pessoas te encontram. Eu atendo na Clínica Cermédia, meu consultório particular, pelas redes sociais, perceliscatena.endocrino. Mas o que eu mais gostaria de deixar uma mensagem é justamente a respeito da linguagem. Esse paciente, ele precisa de acolhimento. Ele não está assim, ele não tem obesidade porque ele quer, tá? Sim. Então, na maioria das vezes, quando me procuram, ele já vem com vários tratamentos fracassados. Ele se sente fracassado. E, na verdade, não é esse o sentimento. O meu papel é o acolher, o diagnosticar e o propor a ele estratégia de tratamento que é viável para ele, na condição dele, na realidade dele. Mas entender que ele não é portador, ele não é obeso. Ele é um paciente com obesidade. É uma doença. Isso não o define, mas a gente pode criar estratégias de um tratamento eficaz e que consiga estabelecer esse equilíbrio e o tratamento a longo prazo. Tá certo, doutora. Muito obrigada mais uma vez. E, olha, para você que acompanha o A Casa Sua, o TVC Agora, depois todas essas informações sobem também para o nosso portal RCN67. www.catastrofi.com.br